A CIDADE NO BRASIL 6.5mm, definir mais FD Manter o ângulo constante, 6mm, ombro A Mais flexão e inturbatura 6. HXO Definir mais, 6.5mm, 6mm da transição, CAE a espada 7mm, e agora Mais flexão e inturbatura, 6mm, Certo, tomar a linha no meio Garupa atrasada 5.5mm, a linha no meio Mais inturbatura, flexão e garupa 5. Ponto Mais 7.5mm, 7.5mm, 5.5mm, Mais atividades, super-temp, super-temp. Seis pontos baixos, seis pontos, SP. Mais atividade, energia, seis pontos baixos, sete, mais fluência na transição, a linha no meio. Manter a garupa, seis pontos, cinco, dança de pé, brusca, mais fluência, seis pontos, cinco. Alope Medes, Alope Medes, seis pontos, cinco, definir mais, a linha no meio, dance. Mais encurvatura, flexão, garupa, cinco, dança de pé, sete, C, circo, fez o canto. 6.5, garupa, atravessada na transição, seis, a linha no meio, L, I. 6.5, garupa, atravessada na transição, seis, a linha no meio, a linha no meio, a linha no meio, a linha no meio. 5.6, garual letzt, cours van lá no meio, a linha no meio, aninha no meio, a linha no meio. Pontos, faalen, 콘çaтоta, em cal fascinante, Caut dispersão, máquina na transição, seis pontos, caseira, 손jes, tiros, tcaira, couper, responsável, pequena no meio, a linha no meio, a linha no meio. Obrigado.